O cinema aqui me trouxe um pouco do meu pai, né? Porque eu conheço mais meu pai por causa do cinema. Por causa dos filmes que ele fez, né? Quando já não tinha mais a imagem dele tão forte na minha cabeça, que já fazia muito tempo que ele tinha morrido, e aquilo foi bom. É uma nova maneira de você se relacionar com a pessoa. É uma maneira que não é cotidiana, que não é física, mas é uma maneira.